Fala Batera! Seja bem-vindo a mais um episódio do The Groove Ensina. Eu sou o Marcos Loyola. A gente vem numa sequência aqui de Grooves básicos e essenciais, levadas que você com certeza vai usar, independente do estilo, do lugar, da cidade ou do planeta que você esteja. Hoje a gente vai falar então de mais uma levada de funk e hoje a gente vai ter uma variação de caixa, beleza? Lembrando que essas levadas, eu vou falar que é uma levada de funk porque a gente vai ver muito nesse estilo, mas claro que você pode usar essa variação tocando rock, pop, tocando outros estilos, né? Usando o seu bom gosto, desde que funcione também, beleza? Isso é só uma forma da gente dar nome aos bois, por assim dizer. Vamos lá então, a variação vai ser essa aqui, o Groove vai ser esse e depois eu explico mais ou menos como que você faz para estudar, ó. Certo? Bom, a variação que eu falei de caixa é esse momento onde a gente tem a caixa sozinha aqui, né? Que fica entre os dois toques no chimbal. legal. Então, assim como nas outras levadas, acho legal você fazer só esse pedaço, muitas vezes, só isso aqui, ó. Beleza? Até isso ficar muito preciso e você conseguir tocar de forma automática, sem precisar ficar pensando. E aí você encaixa na levada, então, ó. Repete o Groove mil, duas mil, cinco mil vezes, e aí você vai acelerando o andamento, sempre lembrando de prestar atenção nos uníssonos, né? Que é quando tem boom e chimbal junto, caixa e chimbal junto, as notas que são juntas, para elas realmente soarem juntas, não ter flan, né? Se não, seu Groove vai ficar sem consistência. E lembrando de manter o andamento também, né? Para isso é importante você treinar com o metrônomo. Beleza? Bom, essa levada um pouquinho mais rápida, então, vai ficar aqui, ó. Certo? É isso, então. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Deixe uma sugestão também de grooves, levadas, ritmos, estilos, variações que você acharia legal a gente falar aqui. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, para você não perder nenhuma aula, nenhum conteúdo novo aqui do The Groove Ensina. Beleza? É isso, então. Até a próxima semana.